e esse é o feijão catador é parecido com feijão de corda só que o feijão de corda dá várias cordas e aqui não, aqui é tudo rasteiro, feijão catador, vou pegar uma baje aqui pra você ver esse é o feijão catador e então vamos lá, vamos lá? vou pegar essa bota no chão, eu vou pegar uma bixão de corda então vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá tchau, vamos lá vem lá vem lá e aí Tchau, tchau.